Apenas duas regiões brasileiras, Norte e Centro-Oeste, aumentaram a participação na produção da riqueza nacional, o PIB, entre 2008 e 2009. Um estudo divulgado hoje pelo IBGE mostra também que houve queda na participação das outras três regiões, Norte, Sul e Sudeste. Ainda assim, a economia brasileira continua muito concentrada. Só o estado de São Paulo produziu 33,5% da riqueza nacional, o que representa mais de um trilhão de reais.